Música Opa, cheguei de peito aberto, coração cheio de alegria, aquele abraço torcedor E hoje nós vamos falar também da Francana Francana que tem jogo domingo contra a equipe do Oswaldo Cruz aqui no Lancha Filho E vamos falar também do outro jogo entre Vossen e a equipe do São Bernardo O jogo que acontece lá no Grande ABC Nós vamos ter aqui a participação do Nilson Fradik Ele que é o comentarista da Rádio Hertz e também editor-chefe do Jornal de Arda Franca Para analisar, avaliar o que pode acontecer daqui para frente em relação ao Campeonato Paulista da 2ª Divisão E vamos falar também dos jogos regionais que estão acontecendo lá na cidade de Sertãozinho Vamos para o intervalo, já já, e estaremos de volta Casa do Piso Com uma variedade de 300 modelos de pisos e revestimentos e porcelanatos E um estoque de 100 mil metros Atende Franca e toda a região Conta também com gabinetes, pias, louças, argamassas e tudo para seu acabamento Dividimos em até 10 vezes em todos os cartões Piso extra a partir de R$ 9,99 Loja 1, Avenida Doutor Hélio Palermo, número 3296 37220010 Loja 2, Avenida Emílio Paludeto, número 5730 Vila Real 37012088 Casa do Piso É hora de fazer um bom negócio Adquira seu carro ou seu imóvel com a segurança e as facilidades do consórcio Transparência e credibilidade é com o Consórcio Nacional Goscrom Faça uma visita ou ligue 37075500 Não deixe de realizar seus sonhos Agora é possível com o Consórcio Nacional Goscrom Rua São Sebastião 1035 Legal, estamos de volta aqui com o Franca Esportes Dessa terça-feira e olha só, você não pode abusar da sua sorte Compre essa semana o certificado do Hiper Saúde Você estará ajudando o Hospital do Câncer e pode mudar a sua vida Porque é o quarto prêmio dessa semana Esse lindo CIVIC está certo que você pode ganhar no próximo domingo Tem HB20 também, tem também o ONU que você vai concorrer E ainda R$ 5.000 Olha só que chance para você mudar a sua vida Você comprando aí o certificado do Hiper Saúde E ajudando o Hospital do Câncer Mas vamos falar da Francana A veterana que perdeu no último domingo lá na cidade de Assis Para o Vossa, mas tem jogo domingo Aqui no lanchão contra a equipe do Osvaldo Cruz Que perdeu um jogo e também empatou um Então está igual a Francana A Francana tem um ponto O Osvaldo Cruz também tem um ponto A equipe do São Bernardo tem quatro pontos Está liderando aí a chave Até mesmo pela vitória de 2 a 0 Contra a equipe do Osvaldo Cruz nesse final de semana E em segundo lugar a equipe lá de Assis Nilson Fradique, comentarista da Rádio Hertz E também editor-chefe do Jornal Diário da Franca O que nós podemos falar dessa próxima rodada aí Com Francana e Osvaldo Cruz E a equipe do São Bernardo jogando na sexta-feira Contra a equipe do Vossa É até bom esse jogo acontecer na sexta-feira Que a Francana já vai estar sabendo do resultado dessa partida Boa noite Boa noite, é verdade A Francana tem essa condição de entrar em campo Já sabendo que precisa vencer E independente, ela precisa vencer Porque ela pega o Osvaldo Cruz Tem um ponto Briga direto, né? Para uma vaga contra o Osvaldo Cruz Porque os outros dois já dispararam na frente Nesse grupo 7 Então a Francana tem que fazer lição de casa Coisa que não fez contra o São Bernardo E embolar, né? Pelo menos brigar pela segunda vaga E aí os que estão na primeira ali Vão brigar por uma vaga São Bernardo e Vossen E a Francana, de repente, ganhando o Osvaldo Cruz E aí vai brigar com um desses dois Para pegar uma vaga São duas vagas E a Francana tem que vencer Jogar um pouco mais O Carlinhos vai ter que armar um esquema Mais ofensivo até E ganhar o jogo A Francana só depende dela Mas tem que ganhar o jogo Se perder, aí praticamente está fora O empate seria o melhor resultado Lá na cidade de São Bernardo? Seria, né? Porque aí Esses times que estão na frente E não disparam também, né? E fica meio que brecado Essa corrida Para as duas vagas Mas ela tem que pensar Nesse jogo contra o Osvaldo Cruz E vencer Tem que vencer no chão Fazer o manual Ganhar em casa E complicar lá fora A gente falava ontem Do Ida Lopes, né? Aqui dentro do Franca Esportes E eu gostei desse jogador Eu acho que ele ganhou A posição de titular, hein? Eu acho que ele deve jogar, né? Ele e o Eric, eu acho que pode até Eles podem fazer o ataque, né? E de repente o Jonathan Voltar no meio de campo, né? A gente fala assim Mas quem escala é o treinador Mas tem algumas alternativas Esse Willian Lopes aí Ou mesmo ficar com a 10, né? Com a camisa 10 Para ajudar na marcação Ele vai cair nas graças do torcedor Com certeza Agora, todo mundo está pedindo aí A volta do Alisson Como titular da Franca Eu acho que É um jogador que fez Uma grande primeira fase, né? Encheu os olhos do torcedor Dentro do grupo Foi ele que se destacou E o torcedor não é bobo Sabe que ele tem qualidade Sabe sair jogando Tem o bom passe E aí o treinador às vezes Não coloca ele E aí vem as vaias Que vem acontecendo no lanchão Mas ele tem lugar no time, sim E o Tzil que pode voltar, né? Ele ficou fora desse jogo Contra a equipe do Voss Ele sentiu um princípio de estiramento Mas aí está em tratamento E pode voltar O mesmo acontecendo com o alemão É, de repente é um jogo para ele, né? Para abrir a defesa Para ir pelos flancos ali Mas é difícil Eu acho que o Jefferson Também está nessa corrida aí Junto com o Eric Tem algumas alternativas, né? Pode jogar o William Lopes O Eric Eu acho que é o melhor ataque do Francano A Francano O torcedor tem prestigiado O torcedor tem acompanhado os jogos Eu acho que é importante, né? O torcedor também no domingo Comparecer no lanchão Para incentivar o time Que não tem nada perdido, né? Mesmo que aconteça uma vitória Uma vitória melhor Da equipe do São Bernardo, né? Porque... Ou empate Porque o São Bernardo ganhando Ele já faz sete pontos Depois tem um confronto de novo Contra o Vossen Lá na cidade de Assis Um empate lá em Assis É a vitória da Francana Do Oswaldo Cruz Aqui e também lá Do Oswaldo Cruz Dá chance para que a Francana Possa realmente chegar Na próxima fase É, ganhar esse jogo E esperar o retorno, né? E de repente fazer um bom retorno Aí, três jogos só Mas vai enfrentar Os adversários novamente Agora, o torcedor é diferenciado Né, Marcos Silva? Tanto é que a federação Aqui em Franca é incrível, né? É, a federação destacou E é melhor médio, né? Nessa Série B Você viu ontem No domingo lá Em Assis O Fradique São seis jogos, né? Que a equipe não perde Lá em Assis Está invicto lá na cidade de Assis E tinha pouco mais De 500 torcedores É verdade E uma grande campanha, né? E não subiu ano passado Por um gol Quer dizer O torcedor poderia De repente Corresponder mais E não correspondeu Realmente Franca é diferente A média de 3 mil Pessoas no lanchão O público A federação divulgou O torcedor faz a parte dele, né? Marcos Silva O torcedor de Franca Estava carente E está apoiando o time Fradique Obrigado pela sua participação Aqui dentro do Franca Esportes Um abraço Beleza Está aí o Nilson Fradique Comentarista Da Rádio Hertz E também aí O editor-chefe Do Diário da Franca Parabéns Para o Adelante Oliveira Parabéns Para a equipe da Hes Que no último domingo Lá em Assis Transmitiu o jogo Pelo Facebook Parabéns E o Adelante Oliveira Nós vamos para o intervalo Já já vamos falar De jogos regionais Aqui dentro do Franca Esportes Nacional Contabilidade Fazemos abertura E encerramento de empresas Imposto de renda Pessoa física e jurídica E contabilidade em geral Nacional Contabilidade Está há mais de 20 anos no mercado Profissionais qualificados Para oferecer o melhor atendimento Nacional Contabilidade Rua Jonas Alcântara Vilhena 535 Prolongamento Vila Duque de Caxias Franca Telefone 16 3722 44 71 WhatsApp 16 9 9 9 9 8 8 8 Número 22, Nacional Contabilidade. Compartilhar. Tá aí uma palavrinha que Franca conhece bem. Afinal, é dividindo nossa vontade de crescer que levamos mais sabor para a sua casa e para o mundo. É compartilhando nossa veia empreendedora que aceleramos a passos largos. E é trabalhando juntos que ganhamos nas quadras e na vida. Só uma cidade que compartilha tantos valores bons com a sua gente pode avançar com qualidade de vida e oportunidades para todos. Governo de Franca. Compartilhar e avançar. Opa, legal! Estamos de volta aqui com o Franca Esportes e nós vamos falar dos Jogos Regionais. Porque a cidade de Franca está disputando jogos lá na cidade de Sertãozinho e até o momento a cidade já ganhou mais de 80 medalhas. Está fazendo uma brilhante campanha nesses Jogos Regionais. E o Ricardo Pereira é o coordenador de esportes do município e fala conosco em relação à participação de Franca nesses jogos lá na cidade de Sertãozinho. Sim, nesses primeiros dias de competição a cidade está indo muito bem. Está fazendo bonito em todas as modalidades. A gente só não classificou no Biribol. Mas já era esperado, foi montado assim meio que o de última hora. Mas nas outras modalidades nós estamos fazendo bonito. Lógico que não dá para ganhar em todas. A gente tem que entender que são mais de 50 cidades participando dos jogos. E do outro lado também tem atletas, tem cidades que também querem conquistar. Então as modalidades precisam fazer bonito. O que é fazer bonito para nós? Nós estamos marcando presença em todas as finais. E em muitas delas nós estamos ganhando. Então, por exemplo, o skate. Foi a estreia do skate. Nós conseguimos chegar nas finais tanto no masculino quanto no feminino. E ficamos com a medalha de bronze nas duas. No masculino e no feminino. Vôlei de praia. Nossas duas duplas chegaram nas finais dos jogos. O feminino ficou com a prata e o masculino acabou ficando em quarto lugar. No atletismo, nós fizemos um atletismo convencional, nós fizemos um excelente papel. Nós levamos uma equipe renovada. Nós levamos atletas experientes da cidade. Mas completamos a equipe com as equipes de treinamento. Nós levamos uma grande quantidade de atletas na faixa de 15 a 17 anos. Que promete um futuro promissor para a modalidade. E nós brigamos com Araraquá de Sertãozinho. Que investiram e contrataram atletas de igual para igual. Nós terminamos o masculino no atletismo. Na segunda colocação, fomos vice-campeões. E no feminino, nós fomos terceiro lugar. E ganhamos várias medalhas de ouro, de prata e de bronze. No atletismo ACD, atletas com deficiência, Franca papou tudo. Nós ganhamos 39 medalhas de ouro. Nós fomos campeão no atletismo ACD, tanto no masculino quanto no feminino. O badminton, outra modalidade que estreou esse ano nos jogos. No feminino, nós ganhamos medalhas de bronze. E no masculino, nós ficamos em quarto lugar. Então, as modalidades que estão sendo desenvolvidas, nós estamos fazendo bonito e estamos chegando nas finais. O handball masculino já conquistou a vaga na final. Ontem, o futsal feminino estreou com goleada de 6 a 0. O futebol de campo masculino estreou e venceu. Hoje, o futebol feminino jogou agora de manhã. Acabei de receber a informação. Ganhou de 8 a 0 o futebol de campo feminino. Então, nós estamos indo bem. E já faturamos 88 medalhas. O judô, para ter uma ideia, só o judô faturou 21 medalhas. Nós fomos campeões com a equipe feminina e o masculino ficou em quarto lugar. Então, quer dizer, todas as modalidades da nossa cidade estão fazendo bonito. Exceto o biribol, mas o biribol, antes de vir, a gente dá uma reorganizada para também estar chegando nas finais. Está aí, portanto, a participação do Ricardo Pereira, que é o coordenador de esportes, falando conosco aqui dentro do Franca Esportes. E nós estamos encerrando. Mas vai dar tempo de você buscar aquela escola para você, né, garotinho? Hoje é terça-feira, dia gostoso, temperatura está agradável. Então, peça a sua escola. Nosso abraço para você e nós vamos voltar amanhã, mais uma vez, com o Franca Esportes, a partir das 18h30. Transcrição e Legendas Pedro Negri